12 de dezembro é o Dia Internacional da Criança na Mídia. A data do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unesco, serve para destacar a importância de proteger os pequenos dos riscos nas telas. Pois é, sobre as estratégias de governos, empresas e famílias, eu conversei com o advogado do Instituto Alana de Proteção à Infância, João Francisco de Aguiar Coelho. A internet, ela inaugura um contexto de hiperexposição que atinge, sem dúvida nenhuma, também as infâncias, né? Então hoje, muitas vezes, antes mesmo das crianças nascerem, elas já têm perfis em redes sociais, elas já estão tendo imagens suas sendo publicadas na internet pelos pais, pelas famílias, elas vão ter contato com crianças que desempenham atividades artísticas desde muito cedo e numa quantidade imensa nesses ambientes, né? Então, sem dúvidas, existe aí um contexto no qual as crianças estão sendo muito mais expostas do que antes, né? Conforme as crianças são expostas, elas também se expõem a uma quantidade grande de riscos e de possíveis violações à sua intimidade, à sua privacidade, à proteção dos seus dados pessoais, que pode gerar aí uma série de externalidades negativas para o seu desenvolvimento. João, qual é a responsabilidade do poder público, em particular, por exemplo, né? O poder legislativo para fazer leis de proteção, o poder executivo para executar essas políticas públicas, o judiciário para punir esses excessos e das empresas na proteção desses direitos? O artigo 227 da nossa Constituição Federal diz que a responsabilidade pela proteção integral das infâncias é do Estado, da família e de toda a sociedade. Então, eu acho que isso é importante de destacar porque hoje a gente tem um cenário no qual as famílias são excessivamente cobradas pela proteção das crianças, né? Então, quando a gente vê situações de violação dos direitos da criança, a gente tende primeiro a olhar para as famílias e exigir delas e questionar elas do porquê aquela criança não foi devidamente protegida. Mas como você coloca muito bem na sua pergunta, essa responsabilidade pela proteção da infância, ela é também do Estado e da sociedade e a sociedade inclui aí, evidentemente, o setor empresarial também. Começando, então, pelo Estado, como você disse, é função do Estado não só do ponto de vista do legislativo elaborar legislação e regulamentos que atendam aos direitos da criança que são internacionalmente reconhecidos e que busquem efetivar o melhor interesse dessas pessoas e aí, do ponto de vista do Executivo, executar essas políticas públicas que são pensadas com absoluta prioridade, que é um outro imperativo constitucional. Então, quando a gente está falando de orçamento, de distribuição de recursos, a gente precisa priorizar o direcionamento de recursos para a infância, porque isso também é um imperativo da Constituição Federal. Falando, então, das empresas, elas também têm a obrigação de pensar em políticas de governança, pensar em produtos e serviços a serem disponibilizados no mercado que não só respeitem os direitos da criança, mas que também os promovam. As redes sociais lavam as mãos dizendo, não, nós temos uma idade mínima para participar e a gente sabe que adolescentes, crianças burlam isso, enfim, para utilização, às vezes até com a ajuda bem intencionada de adultos dentro de casa. A gente falava dessa responsabilidade compartilhada e o que cabe à família? É importante também que a família crie para essas crianças um ambiente interessante e propício fora das telas e fora das tecnologias para que a criança sinta-se interessada e compelida a não fazer um uso excessivo dessas tecnologias. Para uma criança de até 5 anos, por exemplo, é interessante que os pais reduzam o tempo de telas até no máximo aí uma hora por dia e conforme essa criança for ficando mais velha pode ir aumentando para 2 horas, 3 horas, mas sempre se atentando a esse ambiente que circunda essa criança e que deve também ser enriquecedor do ponto de vista das experiências que estão sendo oportunizadas para ela. Com relação à exposição das crianças na rede, eu acho que é bacana que os pais se atentem para algumas questões. Então, se eu vou publicar uma foto do meu filho na internet, eu posso perguntar para ele primeiro se ele se sente confortável com aquela foto. Eu posso falar para ele, ó filho, eu vou colocar essa foto aqui no meu perfil, tais e tais pessoas vão ver, tudo bem. Você acha que você gosta dessa imagem? Você está confortável com essa imagem sendo exposta? Porque daí quando você faz isso, você está não só respeitando o direito à privacidade daquela criança naquele momento em que ela está, mas também criando nela uma ideia de que a privacidade dela não é algo do qual ela pode simplesmente dispor sem qualquer tipo de interferência, sem ter qualquer ingerência sobre aquela situação. Quando você posta uma foto de uma criança com uniforme escolar, você está falando para o mundo aonde aquela criança estuda. E isso se alguém, algum adulto que tiver alguma intenção negativa com relação àquela criança vê, ele pode usar aquela informação de uma maneira negativa, ao passo em que se você simplesmente não posta uma foto do uniforme da criança, você não está expondo essa informação na internet. Mas eu acho que acima de tudo é ter esse diálogo com as crianças, respeitar a sua vontade, respeitá-las enquanto indivíduos que têm direitos e que têm autonomias e que têm a capacidade de engajar em conversas muito frutíferas sobre esses assuntos e construir junto com os pais os limites e os entendimentos sobre esse novo mundo que a gente está vivendo.